Atenção, muita atenção, nos últimos tempos houve um aumento de casos de profanação de igrejas católicas em diversos países, mas especialmente nos Estados Unidos, no entanto um famoso exorcista comentou que há casos de profanação de túmulos de sacerdotes para usar seus restos mortais em ritos de feitiçaria. Padre José Antônio Forte escreveu recentemente uma pequena obra com uma proposta de rito em caso de profanação de túmulos. O guia é destinado a bispos e padres que precisam lidar com casos semelhantes. No entanto, ao explicar a motivação que o levou a escrever a obra, o padre relatou que um bispo sugeriu que ele formulasse esse rito, devido à crescente profanação dos túmulos dos padres. O padre disse o seguinte, ontem recebi a feliz visita de um bispo da Venezuela, passeando pela minha cidade. Disse-me que no seu país eram frequentes as profanações de igrejas. O bispo lhe disse que estavam usando uma outra obra sua que estabelecia um rito antes da profanação de uma igreja. Quanto conversavam, o prelado perguntou-lhe se poderia escrever uma pequena obra semelhante para os casos frequentes de profanação de sepulturas por feiticeiros. Eram tantos que foi tomada a decisão de enterrar os sacerdotes dentro dos templos. Bem, havia santeiros que valorizavam especialmente os crânios dos padres, disse o padre forte. O padre comenta que em casos de profanação de sepulturas, não é necessário repetir as exéquias fúnebres. Rezemos pela conversão daqueles que praticam essas práticas. O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos.